Salve rapaziada, beleza? Vinas aqui que vos fala, seja muito bem-vindo em mais um vídeo aqui do canal. Nesse vídeo aqui eu venho trazendo pra vocês de uma maneira mais atualizada, tá? Como você faz pra reinstalar o sistema do seu PS4, tá? Na versão de firmware atual, desse momento, né? Que é a 10.71. Então se você atualizou, tá tendo muito problema aí com travamentos, Se você tá achando que não tá indo por algum erro, né? Tá dando algum erro na hora de você fazer a atualização, cara, experimenta trocar o seu HD, tá? Compra aí o outro HD, tá? HD de notebook, tá? Aquele menorzinho. Compra outro hard drive e tenta trocar. Só que assim, pra trocar o HD do PS4, não é só tirar e colocar outro. Você precisa fazer a reinstalação do software do sistema. E é isso aqui que eu vou estar explicando nesse vídeo. De uma maneira mais atualizada, né? Agora pra esse ano de 2023, tá? Então já sabe, né? Deixa aquele seu likezão de respeito. Se inscrevam no canal se não conhecer. Caiu de paraquedas aqui. Ative também aí o sino, dê notificações e siga-me nas redes sociais. Eu vou soltar a vinheta e a gente já continua aqui com o vídeo. Mas é claro que eu vou estar falando da nossa rifa do PS5 a 1 real. Você pode estar concorrendo a um PS5 e mais prêmios, cara. E só com 1 real. 1 realzinho. Aproveita lá, meu amigo. O link vai estar aqui fixado no primeiro comentário. Não deixe de participar. Vai que você ganha. Olha, muitos dos problemas são relacionados ao HD. Então você praticamente, trocando seu hard drive, você sana diversos tipos de problemas. Mas aí tira toda essa dor de cabeça e você consegue jogar tranquilamente. Sem contar, se você quiser trocar também de HD, quiser colocar o maior, né? De repente o HD é o basicão de 500GB ou de 1TB. E você quer trocar por um maior, colocar um de 2, um de 1TB. Sei lá, né? Se quiser trocar para ter mais armazenamento, colocar mais jogos. Você precisa fazer esse procedimento que eu vou estar ensinando aqui nesse vídeo, que é a reinstalação do software do sistema. Então muita gente às vezes confunde as bolas, não entende e é bem tranquilo de fazer. E eu vou estar explicando nesse vídeo aqui. Então vem comigo. Então eu estou aqui no site aqui da Sony. Eu vou deixar aqui fixado aqui no primeiro comentário, suporte da Sony oficial. Então caso você esteja vendo esse vídeo aqui lá no futuro, né? Daqui a dois ou três anos, já vai ser outra versão de firma. Não vai ser a 10.71. Não tem problema. Esse site aqui eles atualizam, tá? Então você já vai fazer, você vai baixar o arquivo tanto de atualização quanto de reinstalação atualizado. Então não se preocupe com isso, né? O link vai estar aqui. Vou deixar aqui o link e você se baseia através desse link aqui, tá? Vai estar a versão de firma atual do momento. No caso aqui tem a atualização, tá vendo? Arquivo de atualização e logo aqui embaixo tem o arquivo de reinstalação. Não queremos o arquivo de atualização, pois vamos fazer a reinstalação. Seria ali a troca do HD, tá? Como eu falei para vocês, tá? Eu vou clicar aqui. Ele automaticamente, o que ele vai fazer? Ele já vai baixar, tá? Eu já tenho um outro arquivo desse aqui, ó. Vocês podem ver aqui, ó. PS4Update.PUP. Ele está baixando um outro arquivo e o próprio Windows, ele acaba renomeando e colocando número 1 ou número 2, né? Para não confundir. Sempre quando está baixando um arquivo igual. Então se atentem a isso. Você não pode, por exemplo, transferir na hora da transferência para o pendrive, esse arquivo que tem o 2 aqui, ó, entre parênteses, tá? Tem que estar desse jeito aqui, exatamente assim. Então caso você já tenha algum no seu computador aí, às vezes você não sabe, baixou, não deu certo, está lá o arquivo corrompido. Mesmo que esteja corrompido, vai atrasar o teu lado, tá? Então você verifica, apaga primeiro o corrompido, né? E depois você faz aí a troca do nome, tá? Coloca exatamente como está aqui embaixo aqui, ó. Tá? Eu vou cancelar aqui, porque eu já tenho esse arquivo, tá? Ó, já está aqui, já está aqui comigo já, é cerca de, um pouco menos aí de 1GB. Vamos preparar o nosso pendrive, nosso dispositivo. Você pode fazer essa reinstalação no sistema, tanto pelo pendrive ou se você tiver um HD externo, quiser fazer também, tá? Eu oriento você fazer esse tipo de trabalho em FAT32, mas tem gente que gosta de fazer em outros formatos, tá? Eu oriento FAT32, tá? Então eu vou formatar aqui o dispositivo nosso. Vamos passar esse arquivo aqui da reinstalação. Eu vou formatar ele em FAT32 e logo, logo vamos fazer, vamos passar ele aí para o dispositivo, tá? Vou mostrar para vocês aqui. Eu separei um pendrive para poder colocar o nosso arquivo, então vamos ter que formatar ele, como eu falei para vocês. Eu prefiro formatar em FAT32. Então aqui para mim já tem, tá? Formato FAT32, mas se você quiser, você pode usar o GIF Format, beleza? Vou deixar também o link do GIF Format aqui, tá? Caso você queira fazer em FAT32, está fixado aqui no primeiro comentário. Beleza? Tudo certinho, vamos dar um formato. Ele vai estar avisando aqui que ele vai formatar, vai excluir tudo, né? Beleza, formatação concluída. Clicamos aqui. Bem, está vazio, né? O que nós vamos fazer? Novo. Pasta. Ó, nova pasta. Vou escrever tudo com caixa alto, tá? PS4. Dentro aqui de PS4 de novo. Vamos criar uma outra pasta. Escrever isso aqui, ó. Update, tá? Maiúsculo. E dentro de Update, vamos jogar o nosso arquivo. Ó, ele já está aqui. Vou dar um recortar. Ou você pode copiar, vou dar um recortar, porque aí já vai direto. E vou colar. Perfeito. Vou dar aquela verificadinha. Ó, tudo certinho. Tem que estar assim, tá? Se tiver algum outro ponto aqui, diferente, algum qualquer caractere, né? Vai dar problema. Você não vai conseguir fazer a reinstalação, tá? Agora tem o outro seguinte, né? Você não vai pegando, já vai tirando do computador. Você remove com segurança. Eu botei para a minha outra tela aqui, ó. Vem aqui. Procura a sua USB, ó. Aqui, ó. Remover, tá? E coloca Ejetar, tá vendo? E vai aparecer uma mensagem do Windows, dizendo que já pode ser removido com segurança. Faça isso. Porque senão, pessoal, vai dar problema na hora lá de você fazer a bendita reinstalação, tá? Pronto. E agora, vamos só trocar o HD. No caso aqui, eu vou ter que trocar o HD do meu PS4, né? E vou mostrar para vocês aqui esse procedimento. Aqui é muito tranquilo, muito simples e muito fácil. Então, pessoal, bem tranquilo para você remover o HD, tá? Cada modelo de Playstation tem, é um pouquinho diferente. Então, geralmente, no FAT, ele tem uma tampinha na lateral. É só você pressionar e tirar com uma certa leveza, né? Pode ser muito bruto, porque senão possa quebrar. No Slim e no Pro, é também uma saídinha nas suas laterais, tá? Se não me engano, no Pro é atrás, no Slim é pegar atrás na lateral, tá? No caso, esse aqui é de um FAT, né? Você vê que a própria case também muda, tá? Essa case aqui, ela muda de acordo também com cada modelo de aparelho. Mas, em si, é bem tranquilo você estar removendo o HD, tá? No caso aqui, eu já troquei, tá? Tirei o outro HD e estou colocando um novo HD. Então, pessoal, é o seguinte, vocês podem ver aí que o Playstation 4, Slim ou FAT, ele tem duas saídas USB, tá? Uma você vai colocar a USB do controle, tá? Porque o controle só vai funcionar com cabo. O Bluetooth, ele fica desativado para esse modo de segurança, tá? E a outra, você vai colocar o pendrive com um arquivo, tá? Que a gente baixou lá, não tem mistério. Se tiver um Playstation 4 Pro, pode usar também a saída traseira do PS4 Pro, já que ele tem três saídas, não tem problema. E pronto, vamos continuar aqui. Vamos ligar segurando o dedo aqui no Power. Esperar o Beep e vou soltar. Pronto, ele já ligou aqui, ó. Está pedindo para conectar o DualShock usando um cabo USB. Tá? E aqui ele já me deu a opção de, ó, inicializar, reinstalar o software do sistema, tá? É essa opção que nós queremos. Então, vou colocar. Ele já está pedindo esse aparelho aqui, ele estava na firma 10.71, então ele já pede um arquivo 10.71 ou posterior, tá? Vamos dar um OK. O PS4 será inicializado, todos os usuários, todos os dados serão excluídos. Sim. Inicializando. Aqui ele está fazendo a instalação. Inclusive, ele está alertando, né? Para não haver uma possível queda de energia nesse momento que ele está fazendo a instalação. Então, tem cuidado aí para não corromper nada. Depois que completar a instalação, pessoal, ele vai dar uma reiniciada, tá? Normal. Então, é super tranquilo. Vamos esperar aqui um pouquinho. Novamente. E agora sim. Completo aí. E agora sim. Completo aí. Se você gostou do vídeo, já sabe, hein? Não economiza no like, não. Deixe esse like aí. Se inscreva no canal, principalmente, tá? Para conhecer o canal, clique aí no botão inscreva-se, ative o sino, dê notificações e siga-me na rede social. Vou chegando lá. Um forte abraço. Valeu!